Em relação às imagens que estamos a ver, trabalho aí. Isso foi muito engraçado, na realidade ficou pronto ontem, mas nasceu na segunda-feira passada. Aquele rapaz que está em baixo, o Samuel Maia, foi o nosso aluno durante muitos anos e agora toca numa orquestra, a flauta, e resolveu fazer este tema que se chama Oblivion, de Piazzolla, onde ele toca, e faltam ali mais dois, mas que estragavam um bocado a imagem. Ela não dava, era tanto o Samuel que não havia quadrado. E o que acontece é que desafiou-nos do género, vocês não dançavam isto para mim, para eu pôr aqui neste quadradinho? Nós, claro, fomos para a nossa garagem. Decidimos fazer algo, isto é a nossa garagem, foi filmado na quarta-feira, temos um amigo nosso que é videógrafo, que é o Rui Cardoso, e decidimos, oh Rui, vamos fazer assim uma coisa espetacular, juntar aqui três áreas completamente em frente, que é a área, a música e a fotografia, o vídeo, e vamos fazer algo na minha garagem. Olha, ficou tão bonito! Está muito bonito. Nós partilhamos a ideia de que quanto mais estritas sejam as circunstâncias em que estamos, mais nos aguçam o engenho, mais nos aguçam a capacidade de superar. Acabamos por ter que ser. E na realidade, possivelmente, numa circunstância normal, teríamos pouco tempo para poder dedicar a um trabalho assim, porque não era propriamente trabalho, não é? Nós estamos pautados por todos os compromissos profissionais que temos, sejam com a escola, seja com o Tornet, seja com todas essas coisas, e está tudo cancelado, obviamente, não é? Então, isso leva-nos a utilizar o tempo disponível para outros projetos que até tínhamos vontade de fazer, e que o momento não surgia, e aqui surgiu. E ficou bem bonito. Maravilhoso. Meus amigos, vão descansar um bocadinho. Até já. Maravilhoso. Maravilhoso. Amém. 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 Amém.